O meu pai era tão trabalhador quanto eu trabalhava no mar, mas o peixe que trazia, é tudo escalado, trocando por farinha, vinha esses cavalos lá do sertão, do morro lá, vinha trocar, trazer pra trocar o peixe por farinha e nós fazia renda, nós saia daqui, nós ia fazer renda dessa renda aqui, ó. Essa aqui é a senhora que fez? Que coisa mais linda, a sua renda era bem grande, bem larga, nós fazia, fazia muita renda, agora nós temos a sua renda pra comprar os remédios. A senhora aprendeu a fazer isso aqui bem cedo, então? Eu aprendi a fazer renda, a cuidar de 7 anos com espinho de laranjeira e pazinho de cafezeiro. Aí fomos indo, fomos indo, aprendi a fazer renda. Ah, nossa, a renda ajudou muito o meu pai e a minha mãe. É? Naquela época era difícil, né? É, nós fazia renda, ia lá na costeira vender. Chegava lá, socou o loló, quando dava pra comprar, ali comprava, quando não dava, nós vinha embora. A fama, a fama queria matar nós, queria matar, nós vinha com o solo quente, aí nós fomos numa roça de uva ali na costeira, nós roubemos os carros, mas nós fomos presas. Eu e a minha irmã e mais outro rapazinho, mais outro rapazinho, mais outro rapazinho, três velhos. Aí eles prenderam nós. Nós tínhamos que mexer na uva, porque era gente do Pantano Sul, não sei o quê, mas o delegado era da costeira, ele conhecia nós, sabe? E lá e foram lá, não, vamos soltar as meninas. Solta as meninas, porque as meninas estavam com fome, foram, não venderam renda e elas precisavam de um caço de uva. É, mas elas tinham que pagar, pagar como? Tinha um delegado, né? Pagar como? A gente vendeu renda, aí soltou nós. Aí nós viemos embora, ele caçou a brustida, amanhã nós vendemos renda, nós vendemos. Quando fez, aí fizemos mais renda, vamos voltar lá outra vez. Aí fomos outra vez, viram, obrigada a vender renda, porque aqui ninguém comprava renda. Aí nós fomos, chegamos lá, vendemos, aí nós vendemos mais pouquinha renda. Vendemos, mas nós com muita fome, quando chegou na reta do escuro, nós fomos roubar melancia. Meu senhor! Aí nós fomos roubar melancia pra comer, aí comemos muita melancia, trouxemos melancia tudo. Nós estávamos com fome. Agora vamos passar na casa da... Lá não tem aquele Rita Vaz ali, que tem o Davião, e agora já não tem banhão, não sei se a senhora vem pra lá, Davião. Nós tinha uma colega lá, que morava lá, que conhecia o meu pai. Aí nós chegamos lá na casa dela, ela disse, oi, vocês foram aqui? Ela disse, nós vinha vender renda, mas nós tínhamos que contentar fome. Ela disse, ah, eu vou fazer comida, assou um pedaço de carne seca, me lembro. Tão bem para essa coisa que é hoje. Assou carne seca, nós comemos, tiramos água, enxemos a nossa barriga e vinha-me embora. Que delícia! Aí chegamos em casa, mas nós vendemos mais renda, mas passamos na casa. Sabe o nome de Adão, que era Paulina, Paulina, não sei. Era uma senhora muito boa, que era colega do meu pai. Ô, dona Hilda, mas me diz uma coisa, aquela época não era tão fácil assim chegar lá no centro, porque acho que não tinha ônibus, a estrada... Não, nós iam às três horas da madrugada. Vocês iam como? Três horas, nós iam, aí tinha encalhado um barco aqui na nossa praia, e a minha mãe lavava para um paduleiro muito bom, ele já faleceu também. E a minha mãe levava até, assim, alguma comida para nós, e falo com a minha mãe para lavar a roupa, minha mãe lavava. Aí nós tínhamos que sair três horas da madrugada. Ele dizia para a minha mãe, não, dona Matinha, deixa, que eu vou com a sua menina. Nós vamos, eu vou para lá, de pé, de pé. Quando o Galo cantava a primeira vez, nós íamos lá com eles. Aí nós íamos, chegávamos lá, dava de velho, já era de dia, né? Nós íamos de pé pela estrada fora. Pela estrada, de pé, minha tia, de dia, andando toda a vida aí, toda a vida. Não tinha alunho, não tinha nada. Aí chegava em casa, também não tinha querosena, nós íamos lá na friguesia, subiu o muro para ir comprar querosena. Nós passamos no trabalho com a senhora, nem mais de trabalho que nós passamos. Me diz uma coisa, aí, daí quando vocês roubaram essa melancia, vocês vieram trazendo essa melancia carregando? Não, nós comemos lá, aqui nós comemos lá. Nós comemos lá, esse não pegou, não, esse não pegou, não. Só deixamos o trago lá. Quando chegou, só tinha o resto, né? Só tinha o resto, é. Só as cascas, né, dona Helena? É, só tinha, é. Aí quando foi outra vez, nós saímos também daqui, bem cedo foi, nós também fomos bem cedo. Aí fiquemos lá, lá na costeira, fiquemos lá, nós não sabíamos que era luz, sabe? Fomos ficar na casa de uma senhora, aí acendeu a luz, naquele pé, bateram o lampião, não sei como é. Ah, vocês nunca tinham visto luz elétrica? É, nunca tinha visto. Aí nós fiquemos lá, ó, que claridade, ai meu Deus do céu, nunca viu uma luz. É a primeira vez nós vimos, já que nosso lugar não tinha. Aí nós chegamos, não tem problema, nós ficamos na casa de uma senhora que tinha luz. Aí meu pai era, aí depois meu pai era, meu pai não chegava a ver, não, mas vocês vão ver. Meu pai não pegou a luz, não, meu pai não pegou a luz, meu pai não pegou a avião também, não. Não? Não. Não conheceu nem a luz, nem o avião? Essa senhora já passou de avião? Nós tínhamos no Livre Guarde. Agora eu fiz um filme, mas a ver nada, e vindo de Portugal, né? Fizesse um filme? Fizemos um filme, pois cantaram um taquinho, eles filmaram tudo, nós. E aí depois, aí o Arandinho já teve três vezes em Portugal, ele me conhece, que era a dona Aida. Aí até ela mandou dizer que só se via dentro de um saco de lixo. Porque ela não embarca numa biocrédia, mas ela mandou uma massada muito bonita. Mas a senhora foi lá, não? Não, não fui lá, eles vieram aqui, gravaram tudo, tudo, mandaram pro Arandinho, né? Aí a reza com o Rezeia, aquelas coisas, aquelas cantigas todas, todas, todas. Ele gravou tudo, fez um filme, aí mandou pra cá pro Arandinho. Ai, que coisa linda. O Arandinho tem, a senhora tem, mas o Arandinho ainda não vi, mas a senhora tem, eu vou botar na casa dela. Eu vou botar aquele que nós de hoje fizemos, o seu tá aqui, eu vou botar. E aí eu fiz, eu rezando, eu contando aquelas coisas, a senhora dá toda. Ai, canta, faz uma resinha pra nós, ensina pra gente a rezar. Eu rezei tudo pra ele lá, eu rezei tudo. A reza da truvoada, ele fez a reza da truvoada, quando eu ronco a truvoada, a gente, o primeiro ronco, a gente reza. É assim. Santa Barba se vestiu, São Jerôme se cachor, se montou no caminhão, nosso senhor perguntou aonde vai a Santa Barba. Vou correr com a truvoada que anda nesse céu amado. Não me mata pra mim, vinho, nem bracinho de menino. Ela vinha caminhando pro detrás daquela serra, com a sua capa amarela, quem lhe deu foi a Madalena. Madalena ia descarsa, vestidinho de bruel, foi a receber a chaga do divino Manoel. Manoel vai te curar, que tu tens uma chaga grande, o ramo de Catarina, a Joana lhe deu a mão. Quem soubesse a oração, tem que ser sete anos, nunca narra a porta do paraíso aberta pra quem estava para grandes e pequenas que ele puder entrar. Isso é a reza da truvoada, que a minha mãe me ensinou. E também tinha do pesadelo, também, que ela me ensinou, também. A Nossa Senhora disse, quando eu fosse dormir, não tivesse medo. Do pesadelo, da mão furada, da unha rebitada, da cotovela, cotovelada, nas ondas do Bato Igrejo. E tinha oito assim, quando cheguei na minha cama, sete anos, ela cheia. Quatro os pés, três a cabeceira, a Nossa Senhora na fronteira. A Nossa Senhora pediu, está sempre. Porque a glória virou cantar os santos que Deus adora. Não puder chamar por Deus, chamar por Nossa Senhora, Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus, pela Vossa Santa Maria. Se tudo é reza da minha mãe ensinava, eu sei tudo, tudo é reza.